A Arlequina, quem é que será que tá naquele carro verde ali na frente com uma bebezinha em cima? Não sei, mas eu quero descobrir. Eu também quero. Cuidado, 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 cuidado. Olha, vamos seguindo ele. Vem, Arlequina, vem, Arlequina. Tô aqui na frente. A gente vai ter que tentar... Nossa, ele atropelou um cara. Pera, 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 corre, corre, corre. Nossa, ele vai ver a gente, ele vai ver. Segura, segura, segura. Conseguimos. Uhul! Meu pai não cuida de mim, agora eu tô bagunçando. É isso que eu tô falando, Arlequina. Quando é pra testar o áudio, ele não grita assim. Vamos dar uma olhada. Vem no mato, vem no mato. Nós pegamos o carro do papai e vamos acabar com as pessoas chatas dessa terra. Ninguém pode me impedir. Quer saber? Entra no carro escondido, Arlequina. Entra escondido, entra escondido. Meu carro não tá andando. Entra, Arlequina. Pera aí! Saiu do meu carro, papai! Não, desculpa, desculpa, desculpa. Não, olha só. A culpa não é minha. Eu e Arlequina estávamos somente esperando para ver se você era algum super vilão. Papai, estão tirando foto da minha irmã e eu não gostei. Volta aqui! Volta! Filho! Para de tirar foto da minha irmã! Pronto, papai! Tio Ben, desculpa, tio Ben. Era o tio Ben, filho. Ele não morreu ainda. Olha, tá bom. Vamos apostar uma corrida, já que você é um bisbilhoteiro e você, Arlequina, é uma bisbilhoteira também. Ai, eu adoro corridas. É, eu também adoro corrida, mas a diferença é que eu sou o melhor corredor do mundo! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Posso até não ser, mas eu tenho que pensar que sou o melhor. Gente, vai deixando o seu joinha no vídeo para se divertir e vamos ver quem é que vai ganhar essa super corrida de carros. Ué, cadê o meu carro? Olha só! Aqui, entra com a minha... Você vai nesse carro, Arlequina? Não põe! Isso... E o que é só mulher que não tem carro? Isso é machismo, hein? Bom, vamos começar então, hein? Música eletrizante! Vai começar a corrida, criançada! A nossa corrida! Três, dois, um... Senhoras e Jesus! Deus é o meu guia e nada me entende! Eu errei a fiesta! Eu também errei! Vocês perderam o fio da merda e agora eu vou vencer! Não, papai, volte! Eu sou o incrível! Eu sou o incrível! Eu sou a garanha! Você não é... Cuidado, ciclista! Blizzard! Peguei um blizzard, Arlequina! Eu vou tirar mais aqui! Toma! Você já está muito longe, papai! Volta aqui! Eu vou explodir outros, seus trouxas! Não, papai! Vocês não são capazes de me pegar... Ai, droga! Maninha, me espere, maninha! Maninha! Eu vou capturar vocês! Nossa, que corrida incrível, gente! 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 Gente, a Arlequina já chegou? Já, estou bem aqui! Olha ali! O Rider da Patrulha Canina, ele comprou alguns helicópteros e a gente vai ter que roubar dele! O que ele está fazendo no helicóptero, Arlequina? O que você acha? Parece que ele está mexendo com as ferramentas ali, ó! Papai! Ele está enterrando um helicóptero porque ele está com um pezinho no chão! Ele está enterrando um helicóptero? Mas quem enterra um helicóptero? Já sei! Ele é um cachorrão! Ele enterra os brinquedos dele! Tá! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Arlequina, você que é a mulher mais bonita que existe no mundo, vai lá! Você dá em cima dele, distrai ele e a gente pega os helicópteros e depois te pega e passa! Isso! Isso! Combinado! Vai, vai, vai! Vai lá, Arlequina! Peraí! Calma, calma! Vai devagar, Arlequina! Devagar, Arlequina! Tá! Olá! Boa tarde, senhor Ryder! Tudo bem? Uh! 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 Vamos, vamos, troca, vamos! Vamos, vamos, vamos! Uh! O guardião caiu na água! Uh! Uh! Você não sou o homem de pegar a Arlequina, eu peguei! Tchau Ryder! Uh! Tchau Ryder! Uh! 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 Caí do céu e perdi a Arlequina, mas encontrei o amor da minha viada! Oi, bebezinha! Ah! O que você é? Oi! O que é você? Eu sou o Bebê Aranha, e você? Eu sou a Pepe Pipe! Ah, bebe Barbie, o que você acha de a gente conhecer o parque de diversões? Ah, eu adoraria, vamos! Vamos, gatinha do olho azul, sigam-me os bons, isso! Oi, mamãe dela, nós vamos conhecer o parque! Uh! Chegamos para o Neuro Camboriú! Caraca, eu nunca vi tanta gente rica no mesmo lugar, Arlequina! Você viu? Eu adoro esse lugar! Nossa, a gente pode brincar de pique-peca, tá contigo! Tá com você, eu vou pegar você, eu vou pegar você! Volta aqui, seu Donatinho! Eu tava brincando, você não me pega, não me pega! Eu pego! Vou te pegar! Ah! Olha aqui, tem um negócio pra você, toma! Ai, que droga! Ah, que barulho é esse? Ué! Cadê o bebê aranha? Olha essa voz do seu filho! Cadê o bebê aranha, Arlequina? A gente perdeu ele de vista! Não pode ser! Ai, agora a gente vai ter que achar ele, bebê aranha! Parque de diversão! Uhul! Ele tá no parque de diversão! Parque de diversão dessa cidade já foi alvo do Pennywise, o palhaço dançarino! Ah não, a gente precisa fazer alguma coisa, Homem-Aranha! Pelo menos eu tenho minha aranha, Arlequina! Se o palhaço dançarino vier, é bem nele! Toma, Penny! E eu tenho o meu taco, vamos! Vai, bora! Alequina! Uhul! Cadê? Cadê? Você não me pega! Não me pega! Olha quem tá ali! É o bebê aranha! Ele tá pela garotinha! Não, não me pega! Não me pega! Não me pega, meu amor! Me esconde dela! Me esconde dela! Ah! O que será que ele tá fazendo, Arlequina? Ele arrumou uma namorada! Ah! Você não está falando assim! Você me encontrou! Caraca! Vem aqui, pertinho de mim, vem! Vem! Eu vou te mostrar o mar pra gente dar um beijinho! Vem, 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 vem! Eu quero! Eu quero! A gente tem que tomar cuidado com o Pennywise e a Arlequina! Vamos dar uma olhada! Meu Deus! Olha ali em cima! O Pennywise tá ali, Arlequina! Ai, eu tenho medo! Homem-Aranha! Vem aqui, meu amorzinho! Ele é maluco, o bebê-aranha! Ai, Cacilda! Oi, credo! Encontrei o filho do Spider! Eu vou ter que meter bala no Pennywise! Vai, gente! Faz alguma coisa! Aqui! Deixa eu ver! Deixa eu ver se... Será que eu não vou machucar o meu filho de atirar daqui? É! Eu acho que não! Ah! Tem Pennywise ali em cima! Aê, Pennywise! Papai! Eu nunca vou deixar você encostar a sua mazuca nos meus filhos, seu velho maluco! Eu vou acabar com você e você vai dançar, palhaço dançarino, mas vai dançar no quinto dos infernos! Boa! Obrigado! Papai, você tá me esbulhotando de novo, mas não tem problema! Filho, eu acho que valeu a pena, porque essa foi mais uma vitória da Família Aranha! Aranha! Yeah! Gente, muito obrigado! A gente conseguiu se divertir! Mas não vai pensando que você escapou, seu pestinha! Porque eu vi que você tá com essa namoradinha e você não tem idade pra namorar! Eu vou contar pra mãe dela! Voltem aqui! Ah, beleza! Agora que eu estou sem a minha família, eu posso ir ao jogo do Flamengo junto com os meus amigos! Tchau!